O Sr. Sebastião, é interessante que quando a gente fala esse mês de chuva, todo mundo já fala assim, ah, é normal. Tipo assim, a gente já sabe que vai vir. É uma coisa que não é nada novidade. A gente sabe que ano que vem, no mesmo período, vai acontecer isso, como aconteceu ano passado, como aconteceu ano retrasado, como... É isso que me preocupa. O urbanista realmente fica meio perdido nessas horas, né? Porque, na verdade, o horizonte realmente começou a ser cidade em 1897. Sim. E três anos depois já teve a primeira inundação. Então, há 123 anos nós convivemos com isso, né? Ela foi uma cidade planejada, mas em cima de uma bacia. A primeira inundação foi qual? Do Riarruda? Todos os ribeirões inundaram, né? Eu falo assim porque eu lembro do meu pai, meu pai já faleceu, e eu lembro de uma que ele participou, assim, que ele foi desesperador. E aí eu fico só comentando... Deve ter sido em 79, em 1979. Isso aí, eu estava com um ano de idade. Exato, é. Isso mesmo. Um enchente terrível também. Foi. Exato. Nós estamos num país tropical. No país tropical, nós temos essas chuvas torrenciais e são imprevisíveis, né? Sim. Realmente, apesar de toda a tecnologia do pessoal do tempo, né? De olhar questões de tempo, quem manda na natureza é Deus, não é? É Deus, né? Então, ele que sabe o que faz, né? E nós estamos num país tropical. Nossa região é uma região tropical de montanha, né? Então, aí nós temos essas questões de água escorrer muito, né? E realmente inundar, né? Vários ribeirões nós temos. Isso vai sempre acontecer. A cidade nunca levou a sério os rios, os ribeirões, né? Em termos de planejamento, em termos de urbanismo. Sim. Sempre encaixotaram, fecharam os ribeirões. Vamos adaptando. Exato. Foi apertando tudo, criando ruas ao entorno e diminuindo sempre a caixa do córrego. Sim. E a natureza sempre pede, né? Aquele terreno para ela. Aquele terreno é dela. Quando ela vem, ela está reivindicando o que é dela, né? Sim, sim. E, infelizmente, a questão habitacional ocorre. O setor público não assume essa questão habitacional. E a beira de córrego, beira de rio, é da união terreno. Então, as pessoas assumem que é terreno. Igual beira de estrada, né? As pessoas assumem que é terreno ali e constroem indevidamente. Certo. E nós temos uma indisciplina urbanística do setor público que não corrige isso, né? As pessoas vão invadindo, ninguém tomando nenhuma atitude, né? Sim. É igual construir em costa também. A construção em costa é uma construção... Você pode fazer uma construção em costa. A engenharia e a arquitetura têm soluções para tudo, mas fazer com cuidado e com segurança, né? E as pessoas que não têm muito recurso fazem essas edificações sem estrutura, né? E quando acontecem as trincas, não se retiram da casa, né? A casa, a construção, ela sempre anuncia, né? Sim. A trinca é igual a pessoa, ela começa a ficar doente, né? Entendi. É uma casa que começa a ficar doente. Não é pego de surpresa. Exato. Ela tem uma trinca, tem alguma coisa. E o risco também é construir também sem um responsável técnico, sem um engenheiro, um arquiteto, para fazer essa construção, para dar essa segurança, estabilidade na construção. Tem até um vídeo com algumas imagens da gente, eu queria que colocasse para a gente só ver aí, a gente vai continuar falando, está passando ali. É muita água. Pode falar para o senhor? Me dá a fobia só de pensar. É muita água mesmo. Eu fico desesperado. Porque ela foi, essa água não é assimilada pelo terreno. E com muita velocidade também, né? Exato. Com velocidade, porque é montanha, nós estamos na montanha, a água desce forte, né? E a mata ciliar que já tem a beira do rio, ela foi eliminada. Ela retém isso também, muita água segura, né? A água desce para o subsolo, não está acontecendo isso mais. Está todo o terreno impermeabilizado, aí realmente o desastre é muito maior, né? É desesperador, eu recebi um vídeo, era tipo o pessoal da Defesa Civil falando, caso você, se você estiver num lugar desse, então você tem que o quê? Você abre, tem que abrir o ouvido do carro, porque dependendo ele pode travar. Exato. E se a água estiver entrando, aqui, eu não sei explicar o senhor não, eu fico nervosa só de pensar, eu fico desesperada. Você é defesa, o pôr de bobina, o bobina que deu essa instrução, exatamente. É tipo assim, eu falo assim, mas a água está entrando, com o que eu faço? Eu falo assim, é realmente, às vezes, porque se você sair, você pode cair, você é puxado, sugado, mas eu falo assim, é um desespero, é muito grande. Exato, é. Porque você fala, está entrando a água, o que eu faço? E às vezes você acaba tomando atitude errada, isso é muito sério. Carol, nós, seres humanos, nós somos muitos imprudentes, né? Sim. A gente sabe que aquela região ali, você está dirigindo o carro naquele lugar, com várias placas anunciando que ali é possível de inundação, e a gente vai dirigindo o carro. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Constrói em costa, que é com insegurança, constrói na beira do rio com insegurança, então, é imprudência do ser humano, ele realmente, me coloco no meio, nós todos temos essa imprudência, infelizmente, né? E às vezes é por necessidade, porque não tem recursos, né? Mas é realmente um perigo anunciado, né? É verdade. Você pode e deve participar aqui, ó, 319-8402-9756. Até aqui, ó, bom dia, sou do Rio de Janeiro, meu nome é Wagner, acabei de pegar aí esse número na TV, passei a assistir esse canal há pouco tempo, mas adorei. A paz para todos, Deus abençoe, é uma honra ter você aqui conosco, Wagner, realmente que a gente, né, aqui não é questão de entretenimento, mas conhecimento, né, conhecimento com realmente conteúdo, isso faz diferença. Eu não sei se o senhor viu, Sutião, mas eu assustei com um vídeo que eu vi de sexta-feira, foi sexta-feira, eu vi no Rio de Janeiro, Andradas. Para, eu não sei, eu vou falar o que eu imaginei, não sei se parece que os bueiros estavam subindo, ou se aquilo era gás, que de repente foi subindo uma água, tipo assim, foi inundando, o que é aquilo? É a própria água mesmo, não foi gás. É água mesmo? É água, é água. Mas ela saiu de onde? Os bueiros iam... O que acontece ali... Muito rápido. O Andradas foi muito bem dimensionado para a finalidade dele, né? Ele é bem maior, bem mais profundo, a declimidade maior. Sim. O que deve ter ocorrido ali, deve ser a cúmula de lixo, né? E atrapalhou realmente o flúor, a saída da água, né? E aí realmente também, pode ser também, só a quantidade, a vazão de água aumentou demais, né? Aí realmente pode ter sido, o dimensionamento ter sido adequado. Para aquela época ele foi, mas para agora, né? É, tem que... Quando aumenta mais a quantidade de água, aumenta mais a impermeabilização da região toda, que aqui o Ribeirão Arrulas, ele vem de um lugar muito longe, de outros municípios, né? Então a solução para o Ribeirão Arrulas tem que ser interdisciplinar, entre cidades, né? Mas assim, agrupar todos os profissionais da área para resolver essa questão. Porque ali no Andradas é onde realmente... Eu assustei. O ponto onde realmente... É igual você quer ir ao calão, um volume de água muito grande, num cano muito pequeno, numa caixa muito pequena. Você chegou a ver esse vídeo? Viu, viu, vi. É assustador. É assustador, exato. Eu falei assim, primeiro que eu tentei identificar onde que era. Eu falei, Andradas, gente, realmente é... Agora, mas quando chega e fala assim, não, é que a gente está jogando nisso no lugar errado. Isso é algo... É um problema muito sério. Exatamente, educação ambiental da sociedade. Mas é um problema que tem solução, né? E você que está assistindo aí, não é só o poder público, mas tem coisa que você tem que fazer também. E é educação, educação mesmo, da gente aprender a colocar as coisas no lugar certo. Porque você vê um nível de aquela imagem assustadora. Exato. Por negligência nossa. Exatamente. Por não estarmos cuidando da maneira certa. As pessoas descartam as coisas na área pública, né? Sim. Como se não fosse atingir a ele ou outro colega, outra pessoa, né? E realmente, isso ocasiona realmente... A situação piora com as enchentes, né? A enchente vai reunindo tudo no... Vai descendo toda a sujeira, todo o lixo para o Rio, né? Para o Ribeirão. É verdade. E aí eu pergunto para o senhor, por exemplo, nós temos uma... Hoje, tira uma foto daquilo que é hoje, o que nós temos. Como trabalhar em cima disso, né, senhor Tião? Porque nós temos as nossas deficiências, tem como mudar porque... Ou então nós vamos ter que fazer igual aconteceu ali, por exemplo, na Antônio Carlos. Por exemplo, vai ter que tirar várias pessoas, tirar locais... É um trabalho realmente... Vai ser complexo no início, mas é necessário. Quando teve que indenizar todo mundo ali, teve que tirar, enfim... Porque para o fluxo passar, essas coisas, para mudar essa situação, isso deveria acontecer? O que seria? É lógico, nós temos que fazer um planejamento. Planejar essa questão da drenagem pluvial da cidade. Certo. E nós temos, como eu falei, vários córregos aqui, tem que ser um plano macro mesmo para a cidade toda. E é grande investimento. E realmente, muita vontade política, como você está falando, esse exemplo do senhor da Antônio Carlos, é isso, ali foi vontade política. Eles apropriaram meio quarteirão de um lado e do outro e ampliaram a... A minha tia tinha uma casa ali do lado. Eu não sei qual a solução que vai ser nos ribeirões, mas assim, bem provável, alguma coisa, alguns locais vão ter que fazer isso, né? Porque não tem conta, se a gente está construindo, utilizando espaço que a gente não pode usar para consertar, você vai ter que sair daquele espaço. Com certeza, exatamente. Hoje a ideia é não fazer mais canalização de rio, de ribeirões, nada. Deixar o céu aberto. E fazer o parque linear ao entorno desse ribeirão, né? Sim. A proposta é uma área de lazer da cidade, que não tem as casas junto à beira do rio, a distância, né? E esses parques linear são as melhores soluções, realmente, para você caminhar, ter uma cidade mais agradável, mais, né? Mas, igual como você falou, vai ter, realmente, decisões drásticas em cima disso, né? Com certeza. Eu não sei... E com grande investimento do setor público, né? Eu não sei. Olha a imagem que eu comentei, senhor Tchão, olha lá, está passando ali no ar. Gente, que desespero, imagina você andando, aquela água toda ali do celular, que... É assustador, né? É assustador. Eu imaginei que aquele negócio estava levantando ali, tipo assim, deve ser bueiro que... É, tem um respirador ali no meio, né? Ah, tá, tá, tá. Mais um respirador. Olha, eu assustei. Eu tomei um susto na hora que eu vi essa imagem, eu falei. Outra coisa grave que nós temos na área de cidades, em Belo Horizonte também, várias cidades têm isso no Brasil, é transformar o ribeirão e o canal, que deveria só de água de chuva, né? E a água do ribeirão, das nascentes, né? É virar esgoto. Na verdade, meus amigos, quando é pequeno, falavam que realmente é um mau cheiro, né? Ali no calor quente e tudo, é porque realmente virou esgoto. Não tem nenhum emissário de esgoto, a água de esgoto, o esgoto não entrar ali. Infelizmente, é isso que acontece. Então, ainda tem isso mais agravante. Além do lixo, tem o esgoto sanitário. Há quanto tempo o senhor trabalha como arquiteto de urbanismo? Quantos anos o senhor tem visto aí, não sei, idade do senhor, essa mudança? É complicado, né? Não, não consegue. Ao longo desse tempo. É muito difícil as decisões do pessoal. Eu sei que meus colegas arquitetos e engenheiros, né, sempre procuram a melhor técnica, a melhor solução. Mas esbarra no poder político, na força política e a falta de vontade política. E essa é a dificuldade que se tem, sabe? Você tem que fazer um trabalho, planejar um trabalho e hoje em dia se dá muito o enfoque no fator financeiro. Sim. Em detrimento do fator construtivo, do valor arquitetônico, do valor construtivo. Isso prejudica as soluções. Eu, esse final de semana, eu até postei na minha rede social, não sei se o senhor chegou a ver. Eu fiquei assim, fiquei... Sugestão, sugestão. A prefeita, lá no Ceará, ela trocou o carnaval por doações de 52 moradias populares para ajudar as famílias carentes lá nessa cidade em Granja. Exato. Tem um problema muito sério também, de chuvas e tudo. E até eu postei na minha rede social a foto dela, nova, e aí falando que o 1,2 milhões que poderiam ser gastos para o carnaval, eles vão ser utilizados para a coisa certa. Exato. Nosso prefeito... Gente, todo mundo... É um motivo. É um motivo de oração, porque a gente pensa num carnaval, vai destruir mais ainda as coisas e a gente pode pegar isso e utilizar para recursos de pessoas que estão extremamente necessitadas. e isso me impactou. Eu falei, essa mulher de atitude, e a gente tem que orar muito por ela, porque as críticas são muito grandes, porque as pessoas, elas não estão muitas vezes interessadas com o outro, estão interessadas com elas. Exato, são egoístas. É verdade. Então, atitudes como essa fazem diferença, né? Com certeza. Recursos, imagina lá em Granja. Imagina o recurso do carnaval. Agora, imagina em Belo Horizonte o recurso, o tamanho do recurso do carnaval de BH. A gente poderia ajudar mais pessoas. Exatamente. É todo investimento nessa área social, é importante, sabe? Todo e qualquer investimento, por menor que ele seja, né? Sim. Já ajuda muito, né? Sim, porque... Não, isso não vai resolver porque não foi a sua família. É, exato. Porque a água não entrou na sua casa, porque se tivesse entrado, você ia concordar comigo. Então, a gente não precisa esperar viver. Exato. Eu vi uma imagem também, a gente fechando aqui, a sirene chegando, gente. Tipo assim, diz, sai do lugar. Carol, que desespero. Nós temos 123 anos de cidade, 123 anos vivendo com esse problema. Muito bem. E se não for resolvido, nós vamos ficar mais 123 anos convivendo com isso. Eu estarei aqui, você ou outra pessoa estaria falando a mesma coisa. Infelizmente, é uma verdade dura, né? Rede Super, inspirando você.